Mano, os caras brigando aqui, velho. Calma. Tá, comigo. Dead Zone. É, bolsa pra Dead Zone. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, vamos jogar areia. 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 Só vem pra mim, velho. Matei, matei um, matei um. Vem pra mim, vem pra mim. Tem a box. Tem a box, olha. Opa, era pra gente virar areia só, velho. Era bem melhor, mano. Eu não queria virar areia ali. Mas por que, velho? Porque nós precisava de kill, Black.